Júpiter se aproximando do horizonte, lado oeste, lado sudoeste bem acima do horizonte, perpendicular de frente para o sul, perpendicular de frente para o leste. Abaixo da perpendicular, descendo para o horizonte, lado nordeste. Lado norte, hoje o céu está limpo. Júpiter, lado oeste. Completamos o giro, trezentos, lado sudoeste.